Galera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile Nesse vídeo pessoal, vou fazer aqui o Pack Open nos destaques da semana, tá? Que estão bem interessantes e vamos ver todos aqui juntos, tá? Ver os que mais vale a pena, os que não valem aí, mas estão muito interessantes na minha opinião, tá? Então galera, peço pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa um likezão nesse vídeo e tamo junto! Bora lá, começando aqui pelo zagueiro Cucho Romero Zagueiro muito bom pessoal, muito bom mesmo 1,85m, 24 anos, o destruidor Aqui, vamos destacar aqui a ficha defensiva dele, né? 8,8 de talento defensivo, 8,8 de desarme, 93 de agressividade, 8,7 de dedicação defensiva Tem uma velocidade muito boa de 81, um salto de 88 Tem a forma física normal, né? Suas habilidades tem a cabeçada, tem até passo de primeira, marcação individual, interceptação Carrinho, superioridade aérea, afastamento acrobático e espírito guerreiro Faltou só um bloqueador, né galera? Mas tá bom Tá aí o Theo Hernandes Lateral esquerdo Veio como lateral ofensivo, aí sim! Porque eu comemorei galera, porque a versão normal dele é lateral atacante E pra quem não sabe, lateral atacante joga por dentro Lateral ofensivo não, ele abre pela lateral Então esse Theo Hernandes aqui se tornou um ano dos mesmos objetivos, hein? Um das minhas metas Veio baixo, né? Com a velocidade de aceleração baixa Ele é muito mais veloz do que isso Mas só de vir como lateral ofensivo aqui, já ganhou ponto comigo, tá? Ele tem um cruzamento preciso, tem um espírito guerreiro, folha seca, enfim Bem interessante, cara Agora o Fabio Arruiz Vamos ver o que tem de bom esse Fabio Arruiz aqui É um orquestrador, né? Joga nas três posições ali do meio de campo central, né? Deixa eu ver, é É aquele cara equilibrado, né, pessoal? Aquele jogador equilibradinho Tem um toque duplo Passo de primeira É Ok, não seria um dos meus objetivos Aqui é uma cartinha, pessoal Que pode ser muito bugada, tá? Esse fofanar aqui Meia versátil Joga nas três também ali do meio de campo Esse cara aqui Provavelmente deve ser aquelas cartinhas que é bugadinha Resistência 90 Também tem um toque duplo Passo de primeira Passo de profundidade Liderança Espírito guerreiro Muito bom Esse aqui, cara Esse cara aqui joga demais Se vier pra mim, eu fico feliz demais Leroy Sané Joga demais Veio como jogador de infiltração Meia atacante, cara Muito perfeito esse Sané, hein? Dribble 92 Curva 90 89 de cobrança de bola parada Ó a velocidade de aceleração pro jogador de infiltração Essa aqui é uma velocidade absurda, pessoal Muito bom mesmo aí O Leroy Sané E ainda é super substituto, hein? Caramba Sané aqui Um dos melhores Gundogan veio como volante, tá? Meia versátil Já não prestou, né? Mas tá com a ficha muito boa Controle de bola 93 Passe rasteiro 93 90 de passe alto Tá vendo por que ele não pode ser volante, pessoal? Não tem ficha de marcação Não tem, não tem Então não dá Pra ser volante Aqui é MLG nele Toque duplo Passe de primeira Passe de profundidade Passe na medida É aquele cara armador mesmo, né? Lucacão da massa aí Lucaco aí Muita gente ainda curte o Lucaco, né? Lembrando a época de pés Olha, interessante Esse Lucaco veio como artilheiro Aí sim Se tornou muito interessante esse Lucaco Uma finalização de 88 Vamos ver sua velocidade Tá boa De 85 Força do chute 88 Contato físico 90 Forma física inconstante Isso aqui é péssimo Tá aí o Lucacão da massa E aqui o menino Lacazette, né? Lacazette deve estar com uma finalização boa, né? Porque o cara fez gol pra caramba Nem tanto, né? 84 aí de finalização Lacazette Como vocês podem ver aí É Lacazette Pensei que viria mais Surpreendente Não foi o caso Badia Chile É o nome dele E aí, Konami Poderia dar umas 5 estrelas aí, né? Pro Badia Chile Zagueirão Muito bom Eu tenho ele A versão do Mônaco E POTW também Peguei No comecei do EFootball 22 Tá aí o Badia Chile, né? Pessoal Ficha bem Mais ou menos Konami Konami não caprichou na ficha do Badia Chile não, hein, cara? Muito fraca mesmo Tá aqui o Fabianski, né? Aquele goleiro que todo mundo que pegava chorar, né? Por quê, pessoal? Porque todo mundo já tem seu goleiro, né? Nessa altura do campeonato Ninguém quer Fabianski, né? Aqui pode ser um carinha bugado, né? Esse gayê aqui Se fosse destruidor Primeiro volante, né, pessoal? Mas meia versátil Complicado, hein? Complicado Ainda tem uma ficha muito fraca, cara Então é isso, pessoal Meu foco aqui Falar pra vocês Sinceridade total É o Coutinho Romero O menino Theo Hernandes Porque tá como lateral ofensivo Eu curto demais Leroy Sané Muito absurdo Menino Lukaku Porque tá como artilheiro E só, velho Na moral Falar pra vocês Sinceridade Bora lá pro Pack Open Ver se a gente consegue Algo de bom Nesse Pack Open Pessoal Olha aí Primeiro giro Girou o estádio Vamos ver Ligue 1 Será que é o Fofaná? Eu acho que sim, hein? Não Camisa número 10 Ele Lacazette É o nome dele Lacazette aí Da massa, pessoal É, vamos testar o Laca, hein? Lacazette na época do Arsenal Deitava, velho Vem direto aí Como destaque da semana Clube Selection Tá aí Lacazette pegando Entre 95 E 96 Não viu o overall máximo Dos caras Então eu não sei Vamos lá Mais um girinho Quem será agora que vem, pessoal? Mais um giro Liga Espanhola Ixi, eu acho que é o gay É É ele mesmo É, cara Até agora o Pack Foi triste, hein? O cara não tem nem face, pessoal Tem nem face Licenciada Por aí Você já vê Quanto a Konami Valoriza A gameplay Desse cara Konami Não colocou nem face No cara ainda Que isso, Konami É isso, pessoal Só se ele for Muito bugadinho, né? Porque a ficha dele É muito fraquinha, cara Pra essa altura Do jogo aqui É complicado, hein? Konami mandar jogadores Assim Tão fraco É, pessoal Não veio nenhum dos nossos objetivos Menino Lukaku Menino Sané Menino Theo Hernandes Não veio ninguém, cara Um desses aí, Konami Pra salvar o Packzinho, Konami Vamos, Konami Vamos ver Tem que ir pra Pra onde? Pra Itália Ou pra Liga nenhuma Já não é o Sané Ixi Aí é o O Fanar, né? Nada É o Fabio Ruiz, cara É Dos piores O menos pior, né? Vamos dizer assim Fabio Ruiz Tá aí 94 de ouro Fabio Ruiz Foi o nosso garoto Que veio Então é isso, pessoal Deixa aí nos comentários Quem você tirou Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Até lá, galera Valeu E fui Eu vou ficando por aqui Obrigado.